Olá pessoal, bom dia pra vocês. Tô fazendo mais um vídeo aqui dessa palmeira, tá? Essa palmeira aqui, conhecemos como palmeira sagu, outro salmulí, sica, o nome dela na verdade é sica revoluta, tá? A sica revoluta é uma planta muito bonita, muito bacana, onde ela dá sua semente aqui na torceira, tá ok? Pode observar ali a semente dela. Eu já fiz um vídeo pra vocês, aqui é onde tá a sua semente aqui, ok? Essa semente graúda é a semente boa. Você tá vendo lá, tá bom? Então tá aí, a semente da palmeira sica revoluta, tá? Muitas vezes falam que não é uma palmeira, na verdade não é, mas nós conhecemos ela como a sica revoluta, tá bom? Então tá aí, mais um vídeo pra vocês a respeito da sica revoluta também, uma palmeira sica revoluta, que é onde essa planta gosta de sol direto, tá não? Ela se multiplica por sementes, se multiplica também por mudas, que saem da planta mãe, tá? Ela também se multiplica pelo bulbo, que é uma batatinha que tem bem lá atrás, tá? Que ela se multiplica. Então tá aí, pessoal, mais um vídeo pra vocês a respeito da sica revoluta também, tá? Pode plantar essa planta diretamente no sol, tá ok? Então tá aí, um abraço, fica com Deus, e tenha uma semana cheia de paz, de alegria e de prosperidade, tá? E que nunca perca de esperança, nunca, jamais. Um abraço, fica com Deus. Obrigado. Obrigado.